Prontinho! Eu nunca vi um ursinho de pelúcia de fralda! Oi, pessoal! No vídeo de hoje, vamos contar uma história bem engraçada e você vai gostar muito! É a história que fala do xixi, do cocô e do pum! E da fralda, pessoal! E olha só quem vai me ajudar a contar a história de hoje! O meu amigo ursinho! E aí, você quer escutar a história? Então continue assistindo o vídeo! Vamos lá! Um dia, a fralda estava lá, quietinha no ursinho! Vamos imaginar que a fralda está aí no seu irmãozinho, tá bom? Bora! A fralda estava lá, quietinha! E de repente... Apareceu... O xixi! Isso mesmo! O xixi! E ele disse... Oi, eu sou o xixi! Gosto de sujar fraldas e colchão! E deixo tudo molhadão! Aí, apareceu o outro! Isso mesmo! O pum! Como é o barulho do pum? Olá, eu sou o pum! Que sonho do seu bumbum! Costumo ser fedido! E às vezes, escapo escondido! E aí, apareceu o cocô! Isso mesmo! O cocô! Olá, eu sou o cocô! Feiozinho consigo ser! Sou pequenino e às vezes grandão! Meu cheirinho também é fedidão! E os três se reuniram e estavam conversando! E aproveitaram para dar o recado para quem está escutando! Primeiro, o cocô falou... Meninos e meninas! Prestem bastante atenção! Não queremos ficar na sua fralda e muito menos no seu colchão! E o xixi falou... É isso aí! Queremos ir para o pinico ou para a privada? E de lá, seguiremos para uma divertida jornada! Se liga, garotada! Quando estiver apertada, corra para o banheiro e não espere por nada! E se há vontade de aparecer, vá até uma privada! Faça o seu serviço e depois dê a descarga! Ok! E assim que terminar, lave bem as duas mãos! Mas não vale só enxaguar! Tem que lavar com água e sabão! Então, quando a sua fralda estiver sequinha, pode usar uma calcinha! E se for o meninão, pode usar um cuecão! Xiii! Peraí, amiguinhos! E se sem querer, um acidente acontecer? E se o cocô e o xixi pela fralda descer? Xiii! Não se preocupe! É só lembrar dessa história divertida! Pois o cocô, o xixi e o pum querem viver outra vida! E aí, garotada! Entenderam o recado? Já que vocês aprenderam a como fazer xixi, pum e cocô, agora para comemorar, vamos cantar uma canção bem divertida! Do Grandes Pequeninos! De autoria do Jair Rodrigues! O Jairzinho! E aí, vamos cantar? E quando você estiver com vontade de fazer xixi, canta essa canção! Deu vontade de fazer xixi, 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 muito bem, muito bom, o banheiro é logo ali! Deu vontade de fazer xixi, deu vontade de fazer xixi, deu vontade de fazer xixi, muito bem, muito bom, o banheiro é logo ali! E se você estiver com vontade de fazer cocô? Deu vontade de fazer cocô Deu vontade de fazer cocô Deu vontade de fazer cocô Muito bem, muito bom Pro banheiro agora eu vou Deu vontade de fazer cocô Deu vontade de fazer cocô Deu vontade de fazer cocô Muito bem, muito bom Pro banheiro agora eu vou E se você estiver com vontade de fazer um pum Dê vontade de fazer um pum Dê vontade de fazer um pum Dê vontade de fazer um pum Sai daqui, sai pra lá, sai pra lá com esse bumbum Dê vontade de fazer um pum Dê vontade de fazer um pum Dê vontade de fazer um pum Sai daqui, sai pra lá, sai pra lá com esse bumbum Quem será que soltou um pulo? Foi você, ursinho? Foi você, Pepitinha? Foi você? Oh, não! Eu acho que foi eu! E aí, se inscreveu? E aí, se inscreveu?